Olá pessoal, beleza? Estamos aqui reunidos nesse belo gramado para falar um pouquinho dessa máquina aqui. Esse aqui é um Husqvarna LT112 ano 93. Esse trator aqui eu comprei esse ano ainda. Desde que eu era criança eu sonhava em ter um tratorzinho desse. Sempre tinha umas revistas do Globo Rural que tinha às vezes uma propaganda dos cortadores da John Deere e eu ficava vidrado naquilo, só me imaginando cortando um gramadão numa máquina dessa aqui. Felizmente tudo na vida sempre melhora e finalmente consegui comprar um desse aqui e já dei uma reformada nele. Ele não estava nesse estado aqui quando eu comprei ele, né? Ele estava um pouquinho mais mal cuidado, mas eu peguei ele, fiz algumas manutenções e agora ele está aqui desse jeito. Eu vou apresentar ele aqui para vocês e falar algumas características dele. Esse trator aqui. Ele foi fabricado nos anos de 93 até 96. Esse aqui é um ano 93, o que entrega que ele é um dos modelos mais antigos é esse, são os adesivos ali. Os mais novos eles têm uma adesivação um pouco mais moderna. Esse trator aqui ele é 4x2, só tem tração na traseira, movido por correia, né? Com cinco marchas mais a ré. O câmbio aqui como vocês podem ver é um câmbio sequencial, né? Tem junto a chave de ignição ali, tem todas as marchas ali. Aqui nessa alavanca tem a regulagem da altura do deck de corte, já explico para que que serve essa corda aí. Aqui tem a alavanca de ativação do deck, ali tem o freio de estacionamento, acelerador de mão, volante que está sem a capinha aqui, então tem uma tampinha de tinta spray. Tanque de combustível, capacidade para mais ou menos 5 ou 6 litros. Aqui tem um pedal de embreagem e freio, são os dois no mesmo pedal. Até se você pisar até certo ponto ele é a embreagem e depois é o freio. Abrindo aqui, dá acesso ao motor. Esse aqui é um motor Briggs, Briggs em Stratton, 2.5 HP. Aqui do lado a gente pode ver, tem a linha de combustível, carburador, filtro de ar. Aqui se você tirar com jeitinho, ele sai o capô. Peraí que eu vou tirar aqui. Saiu o capô, ele fica aqui, ó. Ele sai inteiro, é só encaixado ali, tem uma travinha atrás e aqui nos dá acesso ao motor. Aqui nós temos filtro de ar, caixa do filtro de ar. Aqui dentro, o filtro de ar dele é bem interessante. Não é o original, mas é um outro que eu comprei, que ele tem um sisteminha um pouquinho melhorado. Aqui ele tem o filtro de ar externo, né, que é um pré-filtro. E aqui tem um elemento de papel normal. Esse pré-filtro aqui, ele é lavável, né, então você pega e molha ele com óleo, óleo, pode ser óleo dois tempos, óleo próprio para filtro também. E aumenta muito a durabilidade, porque ele já filtra algumas sujeiras e nem deixa elas tocarem no elemento do papel. Esse aqui é um motor de 12.5 HP, como eu já tinha mencionado. Ele é, se eu não me engano, são 470 cilindradas, um cilindro, duas válvulas. E ele é do estilo cabeçote plano, ou seja, ele não tem comando de válvulas aqui em cima, nem tem varetas. As válvulas são aqui ó, no bloco. Ok? Tem aqui o escapamento, bem bacana. O carburador. Esse carburador é novo, coloquei ele faz pouco tempo. Aqui eu fiz esse sisteminha de combustível, né, coloquei essa torneirinha aqui, com essa mangueira de injeção. Ali nós podemos ver filtro. Aqui em cima tem o relé de partida. E aqui esses fios são os sensores de segurança. Eu já vou demonstrar ele para vocês. Aqui ó, eu dei uma lavada nele hoje. Ficou bem bacana. Pneus são Carlyle. É uma marca importada, se eu não me engano. Qual que é a medida desse aqui? Eu vou ver no outro. Ele já está um pouquinho rasgado aqui ó. Porque esses pneus, na verdade, se eu não me engano, só aquele ali é que está em bom estado. Porque, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo dono, ele usava para roçar entre as carreiras da Amora. Então, pegava muito galho e rasgava esses pneus aqui. Se eu não me engano, aquele ali de trás está consertado, né? Tem alguns reparos, porque eles são todos sem câmera, né? Então, aquele ali só está com câmera. Aqui tem o eixo dianteiro. Aqui tem as engraxadeiras. Tem engraxadeira na roda também. Motor de partida. Aqui tem o dreno do óleo. Tem abastecimento do óleo aqui. Abastecimento e nível, né? A gente pega e vê aqui ó. Nivelzinho. Foca aí, câmera. Tá escrito aqui ó. Caution do not overfill. Isso quer dizer que não é para colocar mais óleo do que necessário. Pode trazer alguns problemas que eu não me recordo. Essa parte aqui de cima é... Ela se move, né? Com o viro brequim. Esse motor não tem partida manual. É só partida elétrica mesmo. E aqui temos o... Como eu mencionei antes, tem a regulagem da altura do deck, né? Essa regulagem aqui é bem ruim. Você tem basicamente esse limitador aqui. Você puxa ele para fora e regula conforme você quer. E aqui em cima... Deixa ver se vai dar para mostrar que tem muita sombra aqui. Você pega e puxa ele para cima. Ele era suposto a travar aqui em cima ó. Só que ele não trava. Tinha um desgaste da peça ali, né? Mas no caso, se eu quisesse regular, eu pegava e puxava aqui ó. Ó. Puxava a pecinha ali e ele vai aqui mais para baixo. Interessante só que não funciona tão bem. Vou mostrar um pouquinho aqui embaixo ó. Ele tá aqui na graminha só para mostrar. Tem aqui uma... a correia. Aqui é o eixo do motor. Essa aqui é a correia... a polia do deck aliás. E ali tem a... a polia que vai lá na caixa. Aqui tem essa mola que é do esticador, né? Da correia. Vou puxar a alavanca aqui e vocês vão ver ó. Ele estica a correia aqui. Ajusta esse... esse tensor aqui, né? Tensiona a correia. E aciona o deck. Aqui ele afrouxa a correia e o deck para. Agora, ele tem algum sistema de segurança como eu vou mostrar já já. E essa cordinha aqui eu coloquei só para subir um pouquinho mais esse descarte aqui lateral ó. Entendeu? Porque daí em vez dele pegar e jogar aqui, porque às vezes ele vai fazendo tipo uma carreira aqui, sabe? Aí fica tudo amontoado aqui e a grama que tá embaixo tende a descer. Então aqui ó, vocês podem ver que tem as pazinhas ali. Essas pazinhas ela tem tipo uma hélice assim. Ela faz vento. E ela faz vento puxando para cá. Então com essa aba aqui levantada, o vento bate aqui trazendo a grama e joga lá longe a grama. Sabe? Então ela fica bem distribuída. Enquanto a gente não tem um... aquele coletor atrás, né? Aqui o pneu traseiro. Aqui o remendinho que eu falei. Esse aqui é a medida 18 por 8,50. 18 seria a largura. 8,50 seria o área do pneu, né? Aqui temos o banquinho dele. Esse banquinho aqui foi refeito também, né? Ele pega e puxa para cá. Aí você tem acesso aqui a bateria, né? A bateria normalmente teria uma bandeja que ela ficaria aqui. Eu até tenho essa bandeja, só não tem a bateria do tamanho certo. E aqui... O antigo dono pegou e colocou uma bateria de carro aqui de 30 amperes. Funciona, mas não é o tamanho certo. Bem ali... Será que vai dar para mostrar? Tem o eixo das marchas, ó. Troca as marchas ali. Bem ali embaixo tem a vareta que faz a troca das marchas. Vamos ver aqui atrás. Tem um reboque para puxar carretinha. O que mais? Tem o distribuidor que eles vendem por aí. E aqui embaixo... Vou deitar de novo aqui. Temos o transeixo. Isso se chama transeixo porque ele é conjugado, né? O eixo das rodas aqui junto com a transmissão. Aqui fica o diferencial dele. É tudo montado em mancais. Aqui quase não tem enrolamento aqui, né? Na verdade não tem enrolamento. É tudo embuchado, né? Aqui ele tá vazando um pouquinho porque eu... Eu abri para trocar o óleo que era o original de fábrica. Ainda não sei o que aconteceu. Parece que a cola não pegou direito. Vou ter que abrir outro dia de novo lá. Para arrumar de vez. Aproveitando que estamos vendo aqui esse mecanismo. Vou mostrar o freio dele. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Pegar um angulozinho. Olha aqui, ó. O baitão ali. Isso é um disco de 63mm com uma pinça mecânica. O que mais? Acho que era mais ou menos só isso, né? De detalhes. Vou... Vou pegar exemplificar um pouquinho dos sistemas de segurança. É... Para ligar... Ah, não mostrei aqui no banquinho, ó. Ele tem esse sensor aqui. Quando... O banco tá assim, ele não... Ele não... Não permite ligar. Se botar um pouquinho de peso em cima, ele já liga. Aqui se eu pegar e girar a chave, ó. Não vai ligar. Mesmo estando no neutro. Agora... Ai... Pegando e sentando ele aqui. Se eu tentar ligar... Também não vai ligar. Certo? Eu tenho que pegar e pisar aqui na embreagem. Pisou aqui. Ele liga. Se tiver com o deck ligado aqui... Pode girar o quanto quiser que não. Não liga. Posso desligar o deck aqui. E que tem o freio de estacionamento. Eu pego. Piso. A tela no fundo. Subo aqui. Solto o freio. Ele tá... Freado. Assim... Se o trator tiver ligado e eu quiser descer dele... Eu tenho que fazer isso pra ele não desligar. Ok? Agora se eu vier aqui, ó. E quiser dar partida... Ele dá a partida. Entendeu? Com o deck ligado... Só levantar aqui pra não encostar no sensor. Ele não dá partida. Se eu tiver sentado aqui... E o deck estiver ligado... Mesmo se eu acionar o freio... Freio de estacionamento... Ele vai desligar. Ok? Então... Pra você sair e deixar ele ligado... Eu desligo o deck... Ativo o freio de estacionamento... E eu posso descer e ele vai continuar ligado. É... Isso seria pra... Caso eu quisesse fazer alguma manutenção no motor... Alguma coisa do tipo... Aí eu poderia... Usar ele dessa forma, né? Fazer esse processo, aliás. Isso aqui é um... Um trator... Bem bacana. A elétrica dele... É basicamente só esses sensores aí pra... De segurança, né? Só pra evitar que alguma... Algum acidente ocorra, né? Vou montar o capô aqui rapidão... Vou dar uma volta nele... Cortar essa grama aqui que já tá... Bem alta até... Aliás, nem falei... Consumo dele... É bem alto... Não me arrisco dizer que é por volta dos 2,5... 3 litros por hora... Porque ele tem que ficar acelerado direto, né? Em aceleração máxima direto... Pra ele poder render o serviço... Eu vou montar aqui rapidão... Já se falou... Capô montado... Aí, ó... Montei o capô aqui... Aliás, eu nem falei dessa... Dessa grelha aqui na frente... Isso aqui... Ela não é assim de fábrica... Ela tem... Três aberturinhas dessa menorzinha aqui... O que aconteceu é que tava... Quebrado quando eu peguei ele... Tava quebrado ali embaixo... Então eu peguei com fibra, né? Peguei e fiz essa abertura aí, né? Cortei umas chapas de fibra que eu fiz... Coloquei ali... Fiz o quadradinho e tudo, né? Usei uma tupia pra fazer o acabamento... E colei com cola de parabrisa... Essa... Essa grada de parabólica aí, ó... Ficou bem mais bonito que o original... Na minha opinião... Ficou bem mais bonito... E muito mais bonito do que... Porque tava quebrado também, né? Aqui nós temos... É... Não mencionei... Faróis... Que são só perfumaria... Eles não funcionam... A versão que veio pro Brasil... Ele não tem faróis... São só... São só as lentes... Mas não tem a... Ele tá sem as lentes, né? Porque quebrou... Ainda não achei pra... Pra comprar junto com a... A tampinha ali do volante, né? O acabamentinho do volante... Mas é isso aí... Acho que até... É até melhor, né? Porque é menos... Menos fiação pra ter aqui... E você acaba tendo uma coisa um pouco mais simples... Pra mexer, né? Fora que eu nunca usei isso daqui... Depois das seis da tarde, né? Aí, ó... Fiz um polimento nele... Fazia um tempinho já... Essas áreas aqui... Vocês podem ver... Que ele tá... Tem umas áreas que tá um laranja bem mais vivo... E eu disse que tá um laranja queimado, assim... Essas áreas que tá o laranja queimado... Foi porque eu não quis arriscar... Polir ao redor... Pra não estragar os adesivos... Como aconteceu nesses daqui, ó... Fui polir por cima ali... Não deu muito certo... Então eu resolvi deixar quieto aqui... E vamos dar uma voltinha no broto... Sentado aqui... A coisa tá pressionada aqui... Agora... Acho que podemos dar a partida... Aí ele tá na lenta aqui... Não mostrei isso também... Se você empurrar ele aqui... Ele chega um pontinho que ele trava, ó... Perceberam? Chegou aqui... Travou... Se forçar um pouquinho mais aqui... É o afogador... Pra primeira partida do dia... Você precisa usar o afogador... Mas agora como tá... Como já liguei ele... Acho que não vai precisar... Vamos ver se vai ligar... A lenta dele é bem baixinha, ó... Que nem eu falei, ó... Negócio pisado aqui... Até aqui mais ou menos a embreagem... Aqui é o freio... Ok? Eu vou ali na descida pra demonstrar... Vou pegar... Posso colocar aqui, ó... Posso colocar a quinta marcha... Que ele arranca de quinta marcha, ó... Mesmo na... Na lenta ele vai, ó... Agora eu acho que eu deixei essa lenta muito... Muito baixa, até... Aqui, ó... Na descidinha aqui, ó... Fizei aqui... Ele vai livre, ó... Fizei um pouco mais... Freio... Aquele disquinho Michuruk ali... Ele funciona muito bem, cara... Funciona muito bem... Quando eu peguei ele... Ele quase nem tinha freio... Mas era porque tava tudo gasto as pastilhas... Então o que que eu fiz... Eu peguei uma... Pastilha de carro... Cortei um pedaço, hein... E coloquei ali... Tá com o carburadorzinho novo... Então ele tá funcionando com uma maravilha, ó... Colocar ele mais ali pra frente... Vamos cortar um pouquinho com ele... Vou tentar falar um pouquinho enquanto eu filmo aqui, mas... Ele bem acelerado, ele é bem barulhento... Então eu não sei se vai dar pra ouvir alguma coisa... Vamos lá... Então pra você ligar o deck aqui... Se eu quiser ligar ele na lenta, ele vai apagar... Então o que que eu faço... Dá uma acelerada... Puxa devagar... Tem umas pedras ali... Terceira marca tá bom e vamos... E vai, ó... E vai, ó... E vai... E vai, ó... O processo para sair agora, pisou lá, puxou aqui, posso descer aqui, ok? Se eu pegar e soltar aqui, soltar só para demonstrar, soltei ali, abaixou, ele desliga, entendeu? Olha aqui onde eu cortei, só dei uma cortadinha porque não eram meus planos vir aqui, na verdade eu só estava com os planos de vir aqui e gravar o videozinho do Bruto ali e voltar para lá, mas acho que eu vou acabar cortando toda essa grama aí porque é muito bom pilotar esse extratorzinho aí. E essa grama aqui ela estava muito ruim quando eu comecei a cortar, mais ou menos uns dois meses atrás, ela estava bem mais alta, estava bem mais aberta, agora que nós começamos a cortar aqui, começamos a cortar, tiramos bastante os matos mais altos, agora ela começou a fechar mais, já não se vê mais terra assim quando você olha para cá. Ela está até um pouquinho de grama verde aqui, mas não se nota mais terra, essas coisas, melhora muito a qualidade da grama quando você começa a cortar ela mais frequentemente. Olha lá, graças a esse Bruto aqui, consigo cortar aqui, porque aqui estava horrível, estava muito ruim, aqui é potreiro, aqui tem a mangueira onde a gente usa para vacinar o gado, essas coisas. Aí a gente, os gados eles vêm por aqui e voltam por aqui também, por isso que tem umas marcas ali de pisoteio, mas aqui o gramado ele está ficando muito bonito. O intervalo que eu uso para cortar a grama é mais ou menos assim, no inverno uma vez por mês, duas no máximo, e no verão uma vez por semana, no máximo, né? Duas, três, três vezes no mês, quatro vezes no mês. Mas espero que eu tenha passado uma informação boa aqui sobre o tratorzinho, já que não tem muito conteúdo sobre ele no YouTube aí, né? Espero que não tenha deixado passar muita coisa. E é isso aí, se gostou deixa um joinha e até mais! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal.